Gente, são um abacate médio, tem aí uns 300 gramas mais ou menos, tá? Aproximadamente. Duas xícaras de leite de soja, no caso aqui vocês podem estar usando qualquer leite vegetal ou até mesmo integral, depende do que vocês quiserem. Ou desnatado, né, se você não estiver acostumado com o vegetal. Uma xícara de açúcar demerara. Tá, essa é uma xícara de chá, tá bom? E aqui nós temos gelatina sem sabor, tá? Vamos à moda de preparo? Então nós vamos colocar os líquidos primeiro. Então vai ser o leite. Você pode fazer até o leite de banana que tem no canal também, tá, gente? O abacate. E o açúcar demerara. Aí, nisso, você vai bater todos os ingredientes. O próximo passo é colocar 5 colheres de água na gelatina sem sabor, tá? Deixar hidratando 1 minuto. Isso é o que está escrito no nosso envelope. Depois, passando 1 minuto, a gente vai deixar 15 segundos no micro-ondas. 15 segundos depois, tá? Olha, já hidratou, ó. Já hidratou, a gente vai colocar de novo no... Mistura tudo! A massa já batida, tá? Esqueci de falar que esse abacate veio lá dos meus pais, que tem um pé de abacate. Seu alceu, o saraiva. Do orgânico que isso é impossível, né? E dona Maria, piedade. Vocês vão colocar, então, em uma forma, tá? Essa forma a gente deixou untada. Vocês podem tanto fazer com ou óleo de coco ou com azeite extra virgem. E depois disso, vocês vão colocar na geladeira. Vocês podem deixar de fazer de um dia para o outro, tá? Para ele pegar bastante resistência. É, ele precisa de pelo menos, pelo menos, 7 horas de geladeira, tá? E depois a gente mostra para vocês desenformar. Então, um dia depois, né? A gente vai desenformar. Pode fazer igual o Feio está fazendo, ó. Em casa, se você tiver aquela outra forma. Passar uma... Uma faquinha. Para ele sair... Tentar sair, né? Só garante que entrou ar do lado, porque isso é importante para fazer o... Ó, vendo que está entrando com o ar do lado? Ó, aqui, ó. Olha aqui, tem um espacinho aqui, tá vendo? Vai ser para um prato aí. E tem que ser rápido, né? Seja o que quiser. Um, dois, três e... E... Daqui a pouco a gente volta... Gente, e o nosso... Pudim de abacate fit. Olha como ficou lindo. Depois vocês viram a gente desenformando. E agora nós vamos apenas cortá-lo, né? Para vocês verem a consistência. Enquanto o Felipe está cortando... Aqui, ó. A gente vai falar também sobre, né? Os benefícios do abacate, né? Porque a gente está na época do abacate, né? Gente, ficou... Olha o corte dele como é ótimo. Ele é muito... Assim, vocês viram como saiu muito fácil também? Ó. Muito... E o cheiro é ótimo, viu, gente? Fica um cheirinho muito gostoso. E assim, o abacate, ele é... Tem gorduras boas, né? Ele é muito bom para... Para o colesterol, né? Para o colesterol. Ele é bom para o colesterol, né? Ele é muito nutritivo. Ele é rico em... Vitaminas A, C... Cálcio, zinco, ferro, magnésio... Magnésio, fósforo. Então assim, só benefícios. Gente, e olha como ficou lindo. Um verde bonito, né? Que ele fica, ó. Ah, só para a gente finalizar. O que a gente estava falando das características do abacate, né? Do abacate. Uma das principais características dele é que ele é muito... Ele tem muitos anti-oxidantes. Anti-oxidantes. Isso. E os anti-oxidantes são muito bons. Bons para a desinflamação das células. Para os radicais livres. O abacate, ele é muito mais nutritivo e importante para a imigração do que a gente imagina, né? Então, coloque embaixo da sua dieta o abacate e um pudim. Uma coisa que acho que ninguém esperava, nem a gente. Nem a gente. Ele fica. Vamos lá, experimentar. Vamos lá. Tarte melhor. Ó. Ele fica bem firminho, viu, gente? Ó. O gelinho fica bom. É um chicano de gelinho suave, viu? Hummm. Bom. Bom, bom. Gostou? Gostei. Se você gosta, sabe quando você faz uma... Uma... É... Daquele creme, fica com esse sabor, né? Fica com gosto de vitamina de abacate. Mas é suave, viu? Muito bom. Vale muito a pena fazer, porque ele é muito fácil. É muito fácil. Você vê que é muito rápido de fazer. Fica muito gostoso, viu? Vale a pena mesmo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais uma receita. Não esqueçam de curtir o vídeo logo embaixo aí. Dê um curtir aí. Deixe os comentários. Uhum. Respondemos todos os comentários, tá? Muito obrigado para os nossos inscritos, os que estão se inscrevendo. Vocês são muito bons para nós. E cada curtida aí ajuda a gente a divulgar cada vez mais, ter mais receitinhas. Incentiva a gente a estar fazendo mais receitas para vocês para o nosso canal. Já sabe. Então a gente aparece uma fotinho, clica nela e se inscreve no canal. Um beijo no meu coração. Tchau.